Oi gente! Oi gente, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Bom, eu sou a Angélica, eu morei na Coreia do Sul por 3 anos e meio e agora estou de volta ao Brasil, caso você não sabia disso, sim, estou de volta ao Brasil. E sempre recebi muitas perguntas, e eu mesma tinha muitas perguntas antes de ir pra Coreia, se o que eu via nos dramas coreanos era o que acontecia na vida real lá na Coreia, se era fantasia. E o Cocoa então pediu pra eu vir aqui e contar pra vocês qual que é a diferença entre os dramas coreanos e a vida real na Coreia. Pra você que não conhece o Cocoa, ele é um aplicativo que tem vários dramas e tem com legenda em português, tem legenda em inglês. Se você quiser mais informações, tem no link aqui embaixo e também no final do vídeo vai ter um videozinho explicando o que é o Cocoa, caso você não conheça. Mas, vamos direto pro vídeo, aprender um pouco mais sobre a vida coreana. Lembrando, gente, que eu morei 3 anos lá, mas isso não me faz... é... doutoranda, doutoranda, tá certo? Doutora... Doutora na Coreia. Então, é assim, eu vou contar muito do que eu vi, do que eu experienciei... Experienciei? Essa palavra tá certa? E também do que os meus amigos viram e que a gente acredita que realmente é diferente do drama para a vida real. Então, vamos lá. Eu perguntei no meu Instagram o que vocês tinham curiosidade em saber se realmente acontecia na Coreia. E, uma coisa que eu tinha reparado muito nos dramas e quando eu fui pra Coreia vi que não existe, pelo menos eu não vi, gente. É... Isso do... Sabe o menino e a menina? Quando eles estão... A menina tá meio bêbida, ela tá meio cansada. O menino vai e põe ela nas costas, assim, na cacunda, assim. Eu chamo de cacunda, não sei como é que... Chama onde vocês moram. Vai põe na cacunda, né? E sai levando a menina embora. E isso acontece praticamente em todos os dramas. É meio que regra, né? Eu nunca vi isso acontecer. Pode ser que aconteça, mas eu nunca vi. Eu já vi menino brincando disso com menino. Tipo, um pula nas costas do outro, mas de brincadeira. Não naquele cenário romântico. Eu vivi em alguns clubes dentro da minha universidade. Então, eu convivi com bastante coreanos. Mas eu nunca vi isso. E eu lembro que teve até uma vez que eu pedi pro meu amigo, eu tava muito cansada. E eu falei, me carrega, me carrega. E ele, não. Agora já, numa luz positiva, todo mundo me pergunta se aqueles beijos... Esse beijo aqui, gente. Vamos dar uma olhadinha. Esse beijo aqui. Beijo de muitos dramas. É assim, né? Não, não. Eu tive minha experiência aí beijando algumas bocas coreanas. Não diria que todas, mas... Não sei... Por que eles representam daquela madeira. Porque eu nunca vi ninguém beijando desse jeito. E, principalmente, sabe aquela cena que cai os dois e os dois se beijam acidentalmente? Não, gente. Isso é tudo cinematográfico. Mas isso eu aposto que vocês também já pensaram também. Que não acontece. Essa questão do beijo, eu acho que eles gostam de representar o beijo dessa maneira nos dramas. Porque não tem muita expressão pública de afeto. Não é tão normal se ver casais se beijando. Com o passar do tempo, vivendo mais e mais. Mas não é algo comum. Então, pra eles representarem isso num drama onde tá todo mundo assistindo, eles fazem de uma maneira mais sutil. Mas as pessoas beijam com... Linguinha. Muitas pessoas me perguntaram se acontece de pessoas começarem a namorar antes mesmo de beijar. Sim, isso acontece. Eu nunca passei por essa experiência de, antes de beijar, o menino já me pediu em namoro. Mas eu já conheci dois ou três casais que eram pessoas mais novas. A menina era um pouco mais nova, não tinha namorado tanto. Então, acabou que ele pediu em namoro e depois eles se beijaram. É algo que acontece. Mas com o pessoal mais velho, eu não posso dizer em nome de todo mundo. Mas eu posso dizer pra vocês que é uma coisa que realmente acontece. só que pode não ser com tanta frequência. Eu tô falando, né, do relacionamento do coreano com a coreana, né? Com o estrangeiro. É... Eu vou contar uma experiência minha. Então, né, porque... Já estão aqui, né? Eu fiquei com esse menino e instantaneamente, assim, na mesma semana, ele já virou e falou Ah, eu falei pros meus amigos que você é minha namorada. Foi assim que ele me pediu em namoro, gente. Mais uma coisa que acontece muito em dramas, que é representada muito em dramas coreanos, é essa competitividade dentro da sala de aula. É um ambiente bem competitivo, onde se espera que os alunos tirem boas notas. E muitas vezes, as escolas, as universidades, faculdades, elas tratam os alunos muito como números. Então, quando você aplica pra algum lugar, eles perguntam o posicionamento dentro da sua sala. 10 de 50 alunos. Então, eles perguntam isso. É algo que acontece realmente. Porque também, caso você não conheça, existem as... O top de universidades lá. Existe uma competitividade muito grande das melhores universidades, que são consideradas as top 3, as chamadas Sky. Que a primeira... Em primeiro lugar, fica a Seoul University, Seoul University. Ela é a primeiro lugar. E em segundo e terceiro, meio que empata ali, Yonsei University e Korea University. Essas três, as Kais. S de Seoul, K de Korea, Yonsei University. Então, se um aluno foi pra uma dessas universidades, ele já é considerado top do top do top, assim, sabe? Então, existe muita competitividade, sim. Eles lançam, que nem nos doramas, eles lançam o ranking de alunos em muitos lugares. Mas no ensino médio acontece, sim. Não posso dizer que em todos os lugares aconteça. Então, tem muito isso. A universidade que você se forma, ela define muito o emprego que você vai conseguir depois. Então, existe muito essa competitividade, sim. Homens coreanos também fazem aegyo. Aegyo, você que já acompanha dramas aí, deve saber o que que é. Que é agir daquela maneira fofinha. Existem homens que fazem aegyo, mas existem muitos, muitos e muitos homens que não fazem aegyo. Não é uma coisa 100% incomum. Não é assim, nossa, não tem homens que fazem aegyo. Mas, na minha vivência, na minha experiência, eu conheci mais homens que não faziam aegyo do que homens que faziam. E muitos dos rapazes que eu conheci, eles até tinham um pouco de preconceito. Tem muito pessoal que paga, assim, de bad boy, de, ai, eu sou muito melhor do que as... Que daí fala dos ídolos coreanos, né, dos idols coreanos, dos artistas, e falam, ai, eu uso maquiagem, pinta cabelo, ui. Tem muito, muito homem que vê dessa maneira, mas também tem muito homem que não liga, que acha legal, tem... Conheci muita gente que usa maquiagem. Não é algo que você encontra, mas também tem muita gente que não gosta. Então, assim, tem pra todos os gostos. Então, se você vê no dorama, no drama... É difícil, gente. Desculpa, vou ficar falando dorama e drama o tempo inteiro. É algo que você encontra, sim, mas não é super 100% comum. Não é algo... Talvez entre as pessoas mais novas, mas os mais velhos, não tanto. Já entre as meninas, é um pouco mais comum. Eu mesma já usei de eggio algumas vezes, mas um eggio mais sutil. Não aquele... Hum... Não desses. Mas de falar com a voz um pouco mais fina, quando quer pedir um desconto, ou quando vai pedir um favor. Daí já chega falando... Já fiz isso. Mas o eggio ainda é bem aceito e representado por meninas. Mais do que meninos. Chamar o menino rapaz de opa. Chegar pra ele e falar opa. Me perguntaram se isso é algo comum, se os caras realmente gostam. Tem de três jeitos. Tem o cara que não liga, tem o cara que gosta, e tem o cara que não gosta. A maioria dos casos, a maioria, 90% dos caras que eu conheci, não ligam. Vem como uma coisa muito normal. Mas você tem que ter intimidade pra chamar de opa. Uma intimidade assim do tipo, já te conheço, já conversamos há um tempo. Senão você chama pelo formalzinho, o chi. Só realmente tem caras que gostam muito de que você chame eles de opa e tem caras que não gostam. Principalmente se o cara tem irmã, mais nova. Porque ele cresceu a vida inteira ouvindo a irmã mais nova. Opa, opa, opa. Pedindo favor pra eles. Então, é bem possível que o cara simplesmente não ligue. E também não é algo que vai definir a vida. Mas, como retratado nos doramas, tem caras que não ligam, tem caras que ligam. Se vocês já viram algum dorama que o cara não gosta que a menina chame ele de opa, fala aí nos comentários. Porque eu não lembro de ter visto isso também. Mas é comum. Você vê bastante cara que não gosta, não. E agora, pra finalizar, uma coisa que é muito cultural em todas as idades, em todos os cenários, e que tá sendo mostrada aí nos dramas, é a galera sair, todo mundo pra beber. Todo mundo sai pra beber depois do trabalho, todo mundo sai pra beber depois da aula, depois da prova, blá, blá, blá. sim. É algo muito comum. As pessoas bebem muito na Coreia. E aquelas cenas de menina bêbada, cara bêbado, assim, todo mundo no meio assim, que a gente vê em drama, e que tipo, nossa, será que isso acontece? Acontece mesmo? Eu não vi o do de carregar nas costas, mas eu já vi muitas vezes amigas, duas amigas levando uma amiga que tá se arrastando, assim, isso tipo, 10 da noite, 9, 10 da noite, nem é tão tarde assim. No metrô, você vê a pessoa tá com o rosto vermelhão, sim, isso de ficar com o rosto vermelho é real, assim, porque bebeu muito. A cultura de todo mundo sair pra beber é real. O namorado tá carregando a namorada que tá bêbada, ou a menina que não tá bêbada, e o cara que tá bêbado, e ela é tipo, vamos, vamos, vai, vai. Morei numa rua que tinha vários bares, né, se você acompanhou aí meus vídeos que eu mostro na minha casa. Era bem, era bem estressante aí que eu tinha que ficar ouvindo os gritos das pessoas, e daí os caras tudo bêbado, um carregando o outro, todo mundo gritando, e... Ah, é algo real, oficial, acontece mesmo. Falei demais, tem muito mais coisa pra falar. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like pra ajudar a Angélica, porque esse vídeo foi um oferecimento do Cocoa, que é um aplicativo maravilhoso pra você assistir seus loramas com legenda em português, que eu fiz live no canal deles no YouTube, se você não conhece, tem o canal Cocoa TV no YouTube, e eu fiz por seis meses live lá toda semana, então se você quiser ver as lives que eu fiz no passado, você coloca Panangélica Cocoa no YouTube, que você vai me ver lá. Eles são muito queridos, é uma equipe bem legal, e eles estão com esse projeto aí, com os dramas todos para o Brasil agora, então não se esquece de dar uma checadinha lá no site e dar uma olhadinha agora no vídeo que vai passar, e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Vê o vídeo, ajuda a Angélica, dá um like aí, e se você quiser parte 2 desse vídeo, deixa no comentário também. Beijo! Você conhece a campanha Hashtag Cocoa Come to Brazil que foi se espalhando pelas redes sociais? A petição de Bring Cocoa to Brazil encerrou com um record de 7.500. Então, oficialmente, Cocoa lança o serviço em português. Agora, assista com as legendas de qualidade, desde os programas de variedades até os dramas coreanos que você queria assistir, de modo mais rápido e de alta definição. Primeiro, acesse no link www.cocoa.com Faça um rápido cadastro e no canto superior direito encontrará o ícone onde pode selecionar o idioma. Clique no português. Escolha o programa coreano de lançamento até os mais vistos da sua preferência. Ah, o que é isso? Não, eu... 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 lembrete importante. Se você assinar o plano, poderá assistir os vídeos sem os anúncios. Pagando em boleto ou no cartão de crédito, você terá um desconto. E através do aplicativo, você pagará no preço original. Para os usuários de Android no Google Play e para os usuários de iOS no App Store. Cocoa agora no Brasil. Cocoa agora no Brasil.